Fala aí galera, tudo tranquilo, tudo na paz, eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola, trazendo mais um YTPBR e mais um Desafio Tente Não Rir. Achei que faz tempo desde que eu trouxe o último desafio, que eu venci, e hoje nós teremos mais uma vez um Desafio Tente Não Rir, vocês já sabem qual é a regra, né? Não posso rir, se eu rir, tem que colocar a prenda, ninguém mais fala prenda né cara, a punição aí nos comentários e o comentário de punição que tiver mais likes é aquilo que eu vou fazer, tá bom? Vou colocar o último episódio aqui e também vou colocar o último episódio que eu perdi, certo? O Desafio Tente Não Rir. Quem me desafiou hoje foi o inscrito nosso aqui, o Gerivaldo Creuson, não é a primeira vez que o Gerivaldo, eu ia dizer que é a segunda, mas eu nem sei se é, mas não é a primeira vez que o Gerivaldo Creuson aparece aqui, ele me desafiou, reage a YTPBR e desafio a ficar sem rir desse pup. YTPBR, ônibus lá no canal do Degome, faz tempo que o canal do Degome não aparece aqui, então já sabe, se inscreve lá, também se inscreve aqui, lá no canal do cara, temos que dar valor a quem faz vídeo de qualidade, vou colocar meu fone e já vamos começar, tá bom? Se inscreve, ativa notificações, faz tudo o que a gente tem que pedir aí pra vocês, como tá aqui na tela, tá bom? E vai lá no canal do Degome também, vamos dar valor aí pro cara, certo? Vou colocar o meu fone e nós já vamos começar, não pode rir, certo? Não pode rir, se eu rir, aprenda ou o desafio, você vai colocar aqui no comentário e aquele que tiver mais likes vai ser aquilo que eu vou fazer. Então vamos lá, em 3, 2, 1 e foi! Conheço os bucetólogos, pessoas aficionadas por nada, uma paixão diferente, pessoas aficionadas por maixão. Fim das apresentações, já deu pra perceber que a turma em se enfondeu, essa paixão tem um nome, bucetologia. É o caso dessa turma chadada aqui, eles ganharam um concurso pra comer cu, mas pelo jeito eles tem mais a ensinar do que a fonder. De tanto pesquisar e pesquisar e trocar informações pelado e trocar informações pelas redes sexuais, eles sabem tudo de tu. Cada vez que o motorista aciona o pau de... De... De açaí. Reconhecem um modelo só de bater uma punheta. O Leandro tem 4 anos, desde pequeno treino pra reconhecer os ônibus pelo ruil. Será que ele vai conseguir acertar quais ônibus estão cagando? Será que... Não é possível. Leandro está de costas. O motorista acelera. O que te atrai tanto em um ônibus? Pinto. Muita gente acha estranho essa história de putaria. É estranho mesmo. O modelo que chega à rodoviária chama a atenção dos viados. Dá sua peca. Tá com a peca gelada. Saiu correndo atrás desse ônibus por... Por quê? Pinto. Eu já fui chamado de viado muitas vezes. Se deixar, ele fica horas na frente do computador. Pelo... O meu paixão por ônibus surgiu desde pequeno, né? Quando eu era ônibus. A gente chegava antes na rodoviária e eu ficava lá vendo os viados e eu gostava pra cacete. Eu já fui chamado de louco muitas vezes porque o pessoal não entende como você pode gostar de fazer sexo no ônibus. A resposta na ponta da língua. Buceta. Eu geralmente não digo, não, se é uma coisa que eu vou... O que os outros criticar, ó... Se os outros... Eu... Eu nunca vou ser louco. Pessoas africionadas por pau. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Ué. Esse eu perdi com gosto, hein? Sensacional. Cara, vou ser sincero com vocês aqui. Esse foi... Um dos melhores pulps curtos que eu já vi, cara. Ficou muito bom isso, velho. Ficou maravilhoso, sensacional. Parabéns ao Degome. Por esse vídeo. Fiquei até sem ar de tanto que eu tossi. Ainda não me recuperei da... Da volta de Imperatriz, cara. Ainda tô meio gripado ainda. Mas foi muito bom esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Perdi. Coloca aí nos comentários aí o desafio. Vocês já sabem, né? Que o desafio... O vencedor é aquele que tiver mais likes, né? Então, pelo amor de Deus. Peguem leve aí, tá bom? Não vou enxergar nada fora do cinto normal. Pelo amor de Deus. Peguem leve aí, tá bom? Um beijo no cérebro. Um abraço forte por trás. E até o próximo desafio aí com... A punição que eu não sei o que vai ser, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.